Paz, bênção e misericórdia de Deus para você e toda a sua família nesta sexta-feira da paixão do Senhor. Vamos iniciar nossa lexão divina mergulhando na Sagrada Escritura que vai nos trazer a narração da paixão do Senhor. A leitura de hoje é bem grande, mas vale a pena ler tão tranquilamente e podemos, através da leitura, que também é uma parte da lexão divina, já absorvendo toda esta graça da palavra de Deus. Então nós vamos ler de uma forma muito profunda, eu e você, e você com certeza já vai estar recebendo, através da palavra que vai entrando toda esta graça da paixão do Senhor. Amor, misericórdia, libertação, a reconciliação, a redenção em nossas vidas. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazia que apreciemos retamente todas as coisas, segundo mesmo o Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. É a narrativa da paixão do Senhor Jesus. Depois dessas palavras, Jesus saiu com seus discípulos para além da torrente de Cedrón, onde havia um jardim no qual entrou com seus discípulos. Judas, o traidor, conhecia também aquele lugar, porque Jesus ia frequentemente para lá com seus discípulos. Tomou, então, Judas, a corte e os guardas de serviço dos pontífices e dos fariseus e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem nos cais? Responderam-lhe, a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes ele pela segunda vez, A quem nos cais? Disseram, a Jesus de Nazaré. Replicou Jesus, já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que nos cais, deixai ir estes. Assim se cumpriu a palavra que disse, Dos que me deste, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, Decepando-lhe a orelha direita. O servo chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Enfia tua espada na bainha. Não hei de beber eu o cálice que meu pai me deu? Então, a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o ataram. Conduziram-no primeiro a nas, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho, Convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Porém, Pedro ficou de fora, à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, E esta deixou Pedro entrar. A porteira perguntou a Pedro, Não és acaso também tu um dos discípulos desse homem? Não sou, respondeu ele. Os servos e os guardas acenderam um fogo porque fazia frio e se aqueciam. Com eles estavam também Pedro de pé, aquecendo-se. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe, Falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúne os judeus, e nada falei às ocultas. Por que lhe perguntas? Pergunta àqueles que ouviram o que lhes disse. Este sabe o que ensinei. A essas palavras, um dos guardas presentes deu uma bofetada em Jesus, dizendo, É assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, Se falei mal, prova-o. Mas se falei bem, por que me bates? Anás enviou o preso ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava lá se aquecendo. Perguntaram-lhe, Não és porventura também tu dos seus discípulos? Negou-o, dizendo, Não. Disse-lhe um dos servos do sumo sacerdote, Perante daquele a quem Pedro cortara a orelha, Não te vi eu com ele no orto? Mas Pedro negou outra vez, imediatamente o galo cantou. Da casa de Caifás conduziram Jesus ao pretório. Era de manhã cedo, mas os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Saiu por isso Pilatos para ter com eles e perguntou, Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, Se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Disse então Pilatos, Tomai-o e julgai-o vós mesmo, segundo vossa lei. Responderam-lhe os judeus, Não nos é permitido matar ninguém. Assim se cumpria a palavra com a qual Jesus indicou de que gênero de morte havia de morrer. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu, Dizes por ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos, Acaso sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, Os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos, És portanto rei? Respondeu Jesus, Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vinha ao mundo. Todo o que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos, Que é a verdade? Falando isso, saiu de novo, foi ter com os judeus e disse-lhes, Não acho nele crime algum, Mas é costume entre vós que pela Páscoa vos solte um preso. Querês, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos gritaram novamente e disseram, Não, a este não, mas a Barrabás. Barrabás era um salteador. Pilatos mandou então flagilar Jesus. Os soldados teceram de espinhos uma coroa E puseram-lhe sobre a cabeça e cobriram-na com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, Eis que vou-lo trago para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Apareceu então Jesus, Trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse, Eis o homem, quando os pontífices e os guardas ouviram, gritaram, crucificam, crucificam. Quando os pontífices e os guardas ouviram, gritaram, crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilatos, Tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhes os judeus. Nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque ele declarou-se filho de Deus. Essas palavras impressionaram Pilatos. Entrou novamente no pretório e perguntou a Jesus, De onde és tu? Mas Jesus não lhe respondeu. Pilatos então lhe disse, Tu não me respondes? Não sabes que tenho o poder de te soltar e para te crucificar? Respondeu Jesus, Não terias poder algum sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, quem me entregou a ti tem pecado maior. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam, Se o soltares, não és amigo do imperador, porque todo o que se faz rei se declara contra o imperador. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Lageado, em hebraico, Gábata. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora sexta. Pilatos disse aos judeus, Eis o vosso rei. Mas eles clamavam, Fora com ele! Fora com ele! Crucificam! Pilatos perguntou-lhes, Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, Não temos outro rei, senão César. Entregou então a eles para que fosse crucificado. Levaram então consigo Jesus, e ele próprio carregava a sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gógota. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e fixou por cima da cruz. Nela estava escrito, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram esta inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos, Não escreva, rei dos judeus. Assim este homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, O que escrevi? Escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas quatro partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda a tecida de alto a baixo, não tinha costura. Fizeram, pois, uns aos outros. Disseram, pois, uns aos outros, Não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e deitaram sorte sobre a minha túnica. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Magdalena. Quando Jesus viu sua mãe, perto dela o discípulo que a amava, disse a sua mãe, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a escritura, disse, Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre, uma esponja, e fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe a boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse, Tudo está consumado. Inclinou a cabeça, e entregou o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rugaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o visse, já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Pois o que foi testemunha desse fato atesta, e o seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vós creiais. Assim se cumpriu a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. E diz em outra parte a Escritura, olharão para aquele que transpassar. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas ocultamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos a autorização para tirar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus. Acompanhou o Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus. Levanta umas cem libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com panos, com aromas, como os judeus costumam sepultar. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, em que ainda ninguém fora depositado. Foi ali que depositaram Jesus, por causa da preparação dos judeus e da proximidade do túmulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se você tem na sua casa um crucifixo, se você tem aí na sua casa uma cruz, contempla ela. Nossa mensagem hoje deve ser contemplar a cruz, olhar e perceber a grandiosidade da paixão do Senhor. Ali no Gólgata, quando ele estava, sendo perseguido, sendo preso pelos soldados, diz a Sagrada Escritura que ele perguntou, quem é que vocês buscam? É Jesus de Nazaré, sou eu. E diz a Bíblia que ele dá um passo na frente, dizendo, deixa aí eles. É isso que Jesus fez. Ele deu um passo e assumiu toda a nossa culpa. Ele disse, sou eu. A culpa é minha. O pecado é meu. O sangue a ser derramado é o meu. E quem vai carregar a cruz sou eu. Isso é, de fato, a esplendorosa graça do amor de Deus, que assumiu nossa condição e nos redimiu. é realmente profunda. É uma leitura que nos faz mergulhar nesta paixão tão grandiosa que nos deu a libertação, a cura, a salvação, o perdão dos pecados e a alegria de termos acesso ao Pai. O seu lado aberto na cruz, pelo soldado, realmente se tornou a porta, a abertura, a passagem para que nós possamos ter acesso ao Pai. Este dia da paixão do Senhor, a mensagem da cruz, diz Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18. É loucura para os que se perdem, mas para nós é força de Deus, é sabedoria de Deus. A linguagem da cruz é a linguagem do amor. É Deus dizendo para você, pecador, tem jeito, tem salvação, tem perdão e misericórdia para você. Dizendo ao caído, levanta, eu estou aqui. Dizendo ao pecador, vai e não peques mais. Dizendo a todos que estão doentes, eu sou a sua cura. Os que estão presos, sejam livres. Aos que estão perdidos, eu sou a sua luz. Aos que estão completamente desamparados, eu sou a tua rocha, a tua salvação. Eu sou o teu Deus. Aos que estão sem esperança, sem força, Ele vem dizer, coragem, eu estarei convosco todos os dias. Esse Deus que nos ama, que nos amou na cruz, e que nos ama até o extremo, é o Deus que, neste momento, quando suspira e entrega a seu espírito, dizendo, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, e diz, tudo está consumado, realiza a sua obra para nos salvar. Amemos a Deus, adoremos ao Senhor, amemos o Senhor e a sua cruz. O beijo da cruz hoje, o beijamento da cruz, é o sinal de que todos nós somos agradecidos, porque o Senhor morreu por nós. Senhor, nesta sexta-feira da paixão, nós queremos só te dizer obrigado, por tanto amor. Obrigado porque ninguém nos ama como o Senhor. Basta olharmos para a cruz e ver a nossa, a grande prova. Ninguém nos ama como o Senhor. Foi por mim, foi por todos, porque o Senhor nos ama. Obrigado por nos amar com amor tão grande, tão único, eterno, incondicional, e verdadeiro, e tão divino. Obrigado, Senhor, por vir nos resgatar. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nós te bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que neste dia, nesta sexta-feira da paixão, como a nossa ação do dia, além do jejum, da nossa oração, da nossa compaixão para com Deus, nosso amor, nosso coração também dói por ver Jesus sofrendo tanto por amor a nós. Ah, se pudéssemos tirar da cruz, ou se pudéssemos tirar os escravos, aliviar suas costas machucadas, ou tirar aqueles espinhos da sua cabeça. Se nós renunciarmos ao nosso pecado, e abandonarmos nossos erros, nossos crimes, com certeza traremos uma grande alegria ao coração do nosso amado Jesus. Façamos assim. Foi por mim, foi por você. Então, hoje, olhe para a cruz, contemple a cruz, e se renda à paixão do Senhor. Que o Senhor Jesus esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, cima de ti para te abençoar, e dentro de ti para te conservar, na graça do seu amor e da salvação. Não se esqueça, Jesus te ama de verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá